O, 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 o... Aadha te ra ish, aadha me ra, é isso é o plano de cada uma Aadha te ra é que te ra é aada, aadha me ra, aadha me ra, aadha me ra, ais é a Aadha te ra é, aadha me ra, você me ajuda, aadha me ra, você me ajuda Amém. 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 O sato é, o dino rato é O sato é, o dino rato é Saia, saia Maahiré, maahiré Minhairé, 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 maahiré Mãe nhe venha fracassi, 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 fracassi Música 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 Amém. 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 eu easy como eu entendesse ai desculottem ai desculottem ai desculottes ai desculottem o Eu como eu é burra as as Se namoré, tu me raça namoré Se namoré, se namoré Tu me raça namoré Amém 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 O que é isso? Vô, tuam, te o ti, Jove, vare, vare, aque Teghati, venha, minera Bhegi, bhegi, saco, pere Mãe, te ra, inntivar, karo Dhiré, 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 Eu vou te chamar o meu nome O que você não me ouve, eu não posso dormir O que Deus me dê você, eu não posso morrer Eu vou morrer, se eu nunca falo Essa é a palavra, eu vou te chamar Mas não é sua vida Apenas o que você está fazendo Mas você não está fazendo Eu estou ouvindo o que você está fazendo Eu estou ouvindo o que você está fazendo Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O Lelo Pensa, Te Lelo Piar 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 O Lelo Piar O Lelo Pensa, Te 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 Lelo Pensa, Te Lelo Pensa O Lelo Pensa, Te Lelo Pensa, Te Lelo Pensa O Lelo Pensa, Te Lelo Pensa, Te Lelo Pensa Música Terá gícara Dikera Terá gícara Terá gícara Terá gícara Terá gícara Dûne Toh jane Kis se dhunne Khe soya jay na Khe soya jay na Que soya jai na, que soya jai ra Dira-bata-rabne, jub-se-te-juse-jode-dia Dil-ne-ta-mangue-ne-hi-chode-dia Pahal-e-umida-me-me-ta-a-kerta-tha Dil-te-e-sharun-te-weta-aqueta Juhi-vaja-te-re-beena Be-vaja-bin-car-huou Tera ape-whu-un-un-un Aw, parinh- takeaway-upne-i-amkose-h Uxhanhye- just yaặt Ceanit-zitare-ta-ri-li-le-le-bit-u-oh-la Amém 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 Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 Amém.